Quanto maior a escala, mais caro fica escalar. Por isso que uma das barreiras de crescimento que você tem, toda empresa tem um platô, tá? Todo mundo aqui tem um platô. Se você não sabe disso, tem que identificar o teu platô. O que que acontece? Quando você cresce, as empresas crescem assim. Vou colocar aqui, aqui, 30 mil. Vou colocar aqui alguns platôs aqui. Aqui, 100 mil. Tá aqui, 250. Vou abreviar aqui pra, aqui, 400. Tá? Então, 30 mil, 100. O K é mil, tá? 30 mil, 100 mil, 250 mil, 400 mil. A partir de 400 mil, você se torna uma média empresa. Abaixo de 30 mil, você não é ainda uma pequena empresa. Aqui, você é uma pequena empresa. Um dos programas que a gente mais tem, que é a consultoria, a gente tem duas unidades de negócio, é treinamento e consultoria. Na consultoria, a gente acompanha o empresário. Na consultoria, o objetivo dela é fazer com que pequenas empresas virem médias empresas, tá? Então, se você tá aqui, nesse lugar aqui, o nosso objetivo é fazer você ir pra esse lugar aqui. Acima dos 400 K. O ponto é, algumas empresas, o que acontece com elas? Talvez você se enxergue em uma dessas linhas aqui. Ela cresce, e aí chega aqui nos 30, 50, às vezes 60, ela fica assim. Ela fica andando de lado. Ela não consegue passar desse patamar de 30, 40, 50 mil. Algumas empresas, elas crescem, elas rompem esse platô aqui, e aí elas esbarram nos 100, 120, 150, fica aqui patinando. Tem um platô. Outras empresas, elas rompem esse platô, e aí elas esbarram no 280, 250, 200, elas ficam aqui. E outras empresas conseguem romper esse platô aqui, dos 250, 280, por aí, e esbarram nos 420, 500, ficam aqui. Então, aqui eu tenho as empresas que barram no primeiro platô, no segundo, no terceiro ou no quarto platô. E eu já passei por todos eles, eu sei que funciona assim. Cada platô desse tem uma solução. Primeiro platô, que é 30, 40, 50 mil. Eu sei que tem várias pessoas que estão nesse platô aqui. O problema aqui é o modelo de vendas, o modelo de receita. Talvez você ainda seja o único vendedor da empresa, você só vende sazonal, você só vende em época comemorativa, você não consegue vender todo dia, você não tem um modelo de vendas ajustado, e aí às vezes você vende, e no outro dia você não vende. Você fala, putz, cara, não vendemos nada agora. Agora a gente vendeu. É o famoso Torrique Topop. Torrique Topop é o platô. Ali você tem que ajustar o teu modelo. Se você não ajustar o teu modelo de vendas, de receita, pra ter venda todo dia, você fica preso aqui. Você não consegue passar. Quando você ajusta o modelo, você começa a crescer, aí você vem pra cá. Aqui você tem que começar a contratar a tua equipe. E aí você esbarra na liderança, na tua liderança, você não sabe liderar, você não sabe delegar, você ainda faz um monte de coisa, mas você tem algumas pessoas trabalhando com você. E talvez você não tenha resolvido esse problema aqui ainda. Você leva ele pra cá. Mas aqui você já tem uma pessoa, duas, três, às vezes quatro trabalhando com você. Passou desse platô, você esbarra aqui. Aqui você tem que melhorar a tua gestão. A tua gestão, a tua delegação, você tem que ter um pouco mais de líderes. E quando você bate aqui, aqui o jogo é gestão. Se você chegou nos 400k, você já sabe qual é o teu modelo comercial, você já tem uma equipe, mas talvez você esteja esbarrando na gestão. A tua operação fica cara. Porque agora, você está rompendo o simples, você já rompeu, você já mudou pra lucro presumido, por exemplo, a tua carga tributária ficou brutal, você já rompeu, antes você já mudou, né? E aí, você agora, não estava preparado pra isso. O que acontece? Você fica caro demais. E aí você não tem lucro, aí você fala, putz, quando a gente ganhava 20 mil, eu botava mais dinheiro no bolso. Agora eu estou fazendo 400, eu estou tendo que colocar dinheiro na empresa. porque você não teve um planejamento tributário pra chegar aqui, não teve um planejamento de operação pra chegar aqui. E você tem que ter mais lideranças pra você passar desse platô. A gente conhece muita empresa que está nesses platôs aqui que a gente faz ajudar a passar do platô. Com as soluções certas pra cada platô. E aí depois, é um outro jogo. Aqui tem outros produtos que é pra média empresa. A gente tem diversos programas, né? Tanto na consultoria, quanto no treinamento. A sua empresa já fatura acima de 100 mil por mês? Quer ter a minha ajuda para solucionar os desafios relacionados à liderança e gestão? Então, você precisa se candidatar a participar do Cúpula de Titãs. O Conrado Adolfo e sua CEO Renata Pontes darão um treinamento online focado em gestão, exclusivo para apenas 40 empresários. Clique no botão aqui acima desse vídeo ou no link da descrição para saber mais. O Conrado Adolfo